Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E dessa vez a gente volta para os nossos quizzes. Vocês gostaram, vocês estão comentando, estão pedindo mais. Então, quanto mais vocês pedirem, mais eu vou trazer. Mas dessa vez, eu trouxe um quiz de situações do cotidiano. Será que você sabe as palavras que se usam normalmente no dia a dia no inglês britânico? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer 10 perguntas. Vou te dar 3 opções para cada uma, tá? E vou te dar um tempinho para pensar. Aí você faz o seguinte. Você pega um caderno, pega uma folha de papel no caderno, anota só a resposta. Ah, minha resposta é A, é a B ou a C. Não tem problema. Não precisa escrever tudo, não. Pode só botar a letra. E, em seguida, depois de você escrever tudo direitinho, eu vou te dar a resposta certa. Combinado? Então, pega o teu caderno, pega o teu lápis, tua borracha para anotar as opções. Senta confortável em um lugar legal, bem tranquilo e bora para o vídeo. Então, vamos lá, começando com a pergunta número 1. Qual palavra no inglês britânico é usada para se referir ao cardápio de um restaurante? Letra A, menu. Letra B, order. Letra C, starter. Tempo. E a resposta certa é a letra A, menu. Order é para uma outra coisa, para você fazer um pedido. E starter é uma das fases da refeição, que seria a entrada. Então, dito isso, vamos para a pergunta número 2. O que a expressão turn left significa no inglês britânico? Opção A, seguir em frente. Opção B, virar à direita. Opção C, virar à esquerda. Tempo. E a resposta certa é a letra C, virar à esquerda. Seguir em frente é straight ahead. E virar à direita é turn right. Você acertou? Você errou? Conta aqui para mim depois. Eu quero saber quantas você acertou, quantas você errou, beleza? Então, vamos lá para a pergunta número 3. Qual a palavra britânica mais usada para se referir a uma parada de ônibus? Opção A, bus stop. Opção B, cross road. Opção C, landmark. Tempo. E a opção certa é a letra A, bus stop. A opção B, que é cross road, é um cruzamento, ou seja, quando as ruas se cruzam. E landmark seria um ponto turístico, mas que tem muito mais a ver com a natureza. Seria algo natural que serve como local para se apreciar, como ponto turístico. Então, vamos para a pergunta número 4. O que a expressão ticket significa em inglês britânico? Opção A, plataforma. Opção B, bilhete. Opção C, partida. Tempo. Então, a resposta certa é a letra B, bilhete. Plataforma é platform. E partida é muito mais como departure. Então, vamos para a pergunta número 5. Qual a palavra britânica mais usada para se referir ao provador de roupas? Opção A, fitting room. Opção B, caxia. Opção C, receipt. Tempo. E a resposta certa é a letra A, fitting room. As outras duas opções, a letra B, caxia, é o caixa, é onde a gente vai para pagar. E receipt, opção C, é o recibo. Ou a nota, a notinha que a gente fala quando a gente vai pagar alguma coisa. Então, vamos para a pergunta número 6. O que a expressão colleague significa em inglês britânico? Opção A, projeto. Opção B, reunião. Ou opção C, colega de trabalho. Tempo. E a resposta certa é a letra C, colega de trabalho. As outras duas, projeto, é project. E reunião, é meeting. Então, vamos então para a pergunta número 7. Qual a palavra britânica mais usada para se referir a uma data limite? Seria a opção A, presentation. Seria a opção B, deadline. Ou a opção C, meeting. Tempo. Então, a resposta certa é a letra B, deadline. As outras duas, eu acho que a gente já falou aqui no vídeo. As outras duas respostas, a presentation, é a apresentação. E C, meeting, a gente acabou de falar na nossa última questão, que é reunião. Dito isso, vamos para a pergunta número 8. O que a expressão departure significa em inglês britânico? Letra A, partida. Letra B, chegada. E a opção certa é a letra A, partida. Inclusive, já falamos dela também aqui no vídeo. Se você prestou atenção, você acertou isso com muita facilidade. Já chegada, a palavra é arrival e mudança pode ser moving. Então, vamos para a penúltima pergunta desse quiz, pergunta número 9. Qual a palavra em inglês britânico para se referir à conta do restaurante? Opção A, size. Opção B, bill. Opção C, price. Tempo. E a opção certa é a letra B, bill. Nas outras duas, size quer dizer tamanho. E price, preço. Você até usa price no restaurante, mas não como conta. Então, vamos para a nossa última pergunta, a pergunta número 10. O que a expressão crossroad significa no inglês britânico? Opção A, iniciar. Opção B, cardápio. Opção C, cruzamento. Tempo. E a resposta certa é a letra C, cruzamento. Essa palavra já apareceu aqui no vídeo e a gente já falou sobre ela, mas ela não era a opção certa, obviamente. As outras duas, iniciar, pode ser to start ou to begin. Já cardápio, está lá na primeira pergunta, é menu. Então, pessoal, esse foi o nosso quiz de palavras do dia a dia do inglês britânico, que se usa normalmente lá no Reino Unido. Se você gostou, deixa um like. Se você tem sugestões para outros tipos de quizzes, para outros tipos de perguntas, deixa aqui no comentário, que eu leio tudo e, quem sabe, a sua ideia vira um vídeo aqui no canal. Tá bom? Eu sou o Rod Krebs, você está no Ponexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito, muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você no próximo quiz ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.